. . . . . . . . . E vocês só podem botar o jeito que quer, não sei, mas a gente não quer botar, né? Bater direitos, as coisas, tudo bem. É, eu marquei não com essa aí, você vai te marcar de novo. Vai baixar. E tu tá em posição de descanso, mulher. Tem que botar assim. Solta, solta, solta. Tá, o que aí? É, olha aí, começa aí, tem que terminar aí. Vamos tentar terminar e começar, tá bom? Podemos rodar? Ok? Som. Olha pra cá. Som. Câmera. Ok. A claquete bota lá na frente. A claquete lá na frente, por favor. Ah, tá. A claquete tá em posição? Levanta a claquete pra bater. Ok, por aqui? Câmera foi. Tem que... Não, não. Você tava ok, mas... Tá, então desculpa. Segunda é claquete, porque o som gravou até mesmo, tá? Segunda é claquete, ok? Vamos bater um? Segunda é claquete. Câmera. Gravando. Não. Seguenta é claquete. Como é que canta? Gravador. 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 Aulinete. Seqüência... Vixe, mas... Não, só gravar. Vamos lá. Gravador. Gravador. Aulinete. Seguenta. Claudiana. Diretor. Ok. Terceira bagela. Rodando. Som. Desculpa. Ação. Um casal está sentado numa mesa ao alivre, um ao lado do outro, no jardim de uma casa. Eles tomam café da manhã com Luiz, seu filho. O casal dedica carinhos mútuos, enquanto seu filho observa com o semblante quase enojado. Um. Moisés. Take. Um. Podemos? Pegou o limite? Pegou já? Pegou? Pegou. Não, mas sol. Aperta. Aperta. Ok? Podemos? Sim. Aqui de volta? Ok. Vai. Som. Som. Ok. Câmera. Gravando. Gravador. Tatiane Bum. Moisés. Take. Um. Não tenho direito de dizer ou fazer qualquer coisa que humilhe diante de si mesmo um homem. O que importa não é o que penso dele, mas o que ele pensa de si mesmo. Ferir a dignidade de um homem é cometer um crime. Antônio Sante Ezuperi. Aperta, né? Correto? Não. Solta. Baixa mais. Vai baixar. O papel é no rosto dela para poder levantar na altura aqui. Para saber qual é, entra em quadro de verano. Aqui em quadro. Pergunta para a câmera que você está em quadro. Vai subindo. Solta. Aí. Devagar. 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 Vai subindo. Solta. Solta. Aí. Não, porque mudou o pessoal. Desligamos porque está esquentando. Pronto. Ok, galera. Todo mundo pronto? Trinta segundos. Continua trinta segundos, é? É, porque está quente mesmo. Está no mínimo aí, tá? Só baixar a câmera. Não, mas quente era o LCD da câmera. Era bom baixar e apagar. Não foi não? Não foi não. Não foi não. Então, ok, galera. Vamos lá. Desculpa. Como podemos rodar? Podemos som? Ok, ok. Foi som, ok. Rodou. Rodou. Caramba, rodou na verdade. Aperta aqui, é? É. Vamos acender a luzinha lá e começar a correr a numeração. Só que está gravando, tá? Ok. Vamos lá, galera. Só me diz uma coisa. Quando eu falo... Não. Quando é que eu oferta? Quando eu pedir som. Quando o diretor pedir som. Aí assim. Vai som! Foi som! Aí... Tá, 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 tá. Aí você aperta o reto e diz. Foi som! Rodou! Tá, tá, tá. É... Vai som! Foi som! Câmera! Gravando! Gravando! Moisés! Boa! Ação! Os contos populares são assim. Só acontecem através de encontros. Sua força concentra-se na tradição oral e na comunidade. No liame entre o narrador e o ouvinte. E não existe a narrativa sem o tempo. É um território do outro. E o tempo da tradição oral é o arrastado como o aboio do vaqueiro. Som, ok? Som, ok? Não, não. Ok. Agora... Vamos gravar, tá, gente? Vamos lá. Som. Câmera. Gravando. Gravador Thaís Boeimi. É... Calma. Ação. Ação! Então, é Luiz, certo? Como é nosso primeiro encontro, eu gostaria de saber mesmo o que lhe motivou a vir pra cá. A história que lhe levou a tomar essa decisão. Bem, doutora, eu tenho um problema crônico com violência. Desde que me entendo por gente, existe essa raiva dentro de mim que não cessa. Que um dia nós se gostasse, que um dia nós se queresse, Que nós dois se empareasse, que juntinho nós dois vivesse, Que juntinho nós dois morasse, que juntinho nós dois drumisse, Que juntinho nós dois morresse. E se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse, A porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, E se eu me arriminasse, e tu com eu insistisse, Pra que eu me arresolvesse, e minha faca puxasse, E o bucho do céu furasse, Talvez que nós dois ficasse, Talvez que nós dois caísse, E o céu furado arriasse, E as virgem toda fugisse. Então é Luiz, certo? Como é nosso primeiro encontro, Eu gostaria de saber mesmo o que lhe motivou a vir para cá. A história que lhe levou a tomar essa decisão. Bem, doutor, eu tenho um problema crônico com violência. Desde que me entendo por gente, existe essa raiva dentro de mim que não cessa. Eu tive a melhor educação formal possível, Escolas caras, mas enquanto meus colegas ficavam felizes, Com boas notas e confissões amorosas, Eu me identificava com a barbárie humana. Ok. Gravador, Claudiana, Boom, Isaac, Take 2, Claquete 2. Ação! Não se iluda, minha calma, não tem nada a ver. Sou bandido, sou sem alma, rindo. Minha casa é o rei do mal, Meu pai é um animal, Minha mãe é muito que enlouqueceu. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Ação! Seqüência 3, plano 1, take 1. Calma, 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 deixa ela quer sair. Vem, vem. Já quer sair, só um minuto. Pronto. Ação! Oi, amiga! Oi! Tudo bem? Como está? Tudo bem. O que vocês estão fazendo aqui? Oi! Tudo bom? Há quanto tempo. O que você faz aqui com essa camisa linda? Pois é, a camisa agora da escola de cinema, muito bonita por sinal. Nossa! Você vai ser ator? Depende. Que coisa boa! Vai estrear um filme aí. Com a roupa. Lá no Pia Supermercado. Os garotos que estudam cinema. Muito bem. Gostou do tipo? Muito bonito. Vamos assistir? Vamos. Vamos marcar, né? Para todo mundo. Oi, tudo bem? Como é que você está? Joia. E aí? Está de figurante? Só um momento agora. Tá bom. Sim. E o que é que está acontecendo aqui, fora esse curso? Troca o chulo, jogando por essa fora aqui. Deixar embaixo. Para as meninas. Muito bem. Esse lugar é lindo. Oi! Tudo bom? Tudo. Como é que você está? Estou bem. Está fazendo também o curso? Estou. Que bom. Parabéns. Quero ver todos vocês no cinema. Nath Telonas. Tá bom, mas... Eu fiquei sensata que você chegou. Todo mundo falou comigo. Oh, amiga. Desculpa. Eu nem tinha ali visto. Me empolguei ali com essa escola de cinema. Eu acho que vou ficar com raiva de tudo. Que bom. Quero ver todos vocês na tela do cinema. Já pensou? Você lá no São Luís? Então, vamos aqui falar com as meninas. Vocês... Vocês também estão... Ficou com ciúmes porque não falei com elas. Só com vocês. É sim mesmo. Invejoso, não é? É, foi. É chato ver. Então, os rapazes também entraram? Sim. Gente, então vai ter que ser gente. O negócio vai ser animado agora. Olha... É muito bom, viu? Vamos lá. Todos os nossos colegas estão lá também. Com certeza. Será que os nossos antigos professores entraram? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Se não tiverem, a gente convida, né? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Ô, doutor, olha quem está aqui. Nossa! O nosso tio é o professor? Ele mesmo. Olha só, que bom! Então, professor, você vai também ensinar a gente esse semestre? Vou, com toda certeza. Muita coisa pra gente aprender aqui. Que bom! Eu quero me inscrever. Já começou a inscrição? Já, sim. Tem no nosso site. É só entrar lá. Tem um formuláriozinho pra gente, ó. Já é. Essa é de blusa e tudo. Nossa! Eu ainda posso fazer? Pode sim, já. Dando essa blusa? Essa maravilhosa blusa. Nossa! Tava com inveja. Todo mundo, tudo de blusinha. Não é. Por favor disso, né? Não é, não. Olha aí. E agora eu tô treinando. Obrigada. Beijo, amiga. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Muito bom, gente. Muito bom. Quero falar. Boa. Muito bom. E aí 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 E aí